E pra você que riu, quando eu escalei o Lucas Cal no primeiro vídeo e falei que ele era muito bom jogador, mordeu as costas, né? E fala, gurizada, aqui é o Afink, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês Cartola FC rodando a 24 e escalando o nosso time e também dando dicas pra vocês. Dizer que é um absurdo se você não acompanha as lives do Afinkão, a gente sempre faz ela umas duas horas antes do mercado fechar. Então, pô, na quarta-feira o jogo começa às 19 horas, 5 horas da tarde eu vou estar aqui fazendo uma livezinha deliciosa pra vocês. Cola aí que vai ser uma resenha da hora. E lembrando, Catimba, rapaziada, 10 pilinha pra você poder participar. Toda rodada, o primeiro lugar eu só ganho mais de 100 mil, tirando os outros 99 premiados, é muita premiação. Corre lá no Instagram deles, caso você não saiba jogar e queira aprender, comenta lá que os caras vão te ajudar. E eu sempre peço quando chega nessa parte, já deixou o like pra me ajudar, se deixou, muito obrigado, tamo junto, trabalho aqui de graça pra vocês. Não tem nada pra cobrar, rapaziada, só mesmo o agradecimento de poder fazer o que eu gosto. Então, vamos começar pelos goleiros, que essa rodada pra SG, pelo menos na minha opinião, não tá tão legal. Então a gente vai mudar pra um 3-4-3. Na verdade, eu vou começar falando dos laterais, como eu não vejo muita opção aqui. O Wanderson vem jogar contra o Cuiabá, Cuiabá é um time que sempre tá fazendo um gol fora de casa e perdeu só uma vez. Um cara que pode pontuar bem é o Guga, não perdendo o SG e fazendo alguns desarmes. Saravia, eu acho interessante pelo Saravia, no último jogo isso não deu certo, fez apenas 0.20. Uma última apostinha, vou falar de Michel, se eu fosse o Pedro Henrique, aquele outro lateral, seria perfeito, rouba muita bola. O Michel fica um pouquinho com o pé atrás, mas é contra o Sport, um time que só fez gol agora contra o Grêmio. Goleiros, então, rapaziada. O meu goleiro e minha zaga toda vai ser quase do Atlético Mineiro. Eu vou apostar contra a Chapeca, mas é mais pelo Atlético, pelo sistema deles. Eu acho que a Chapeca é um time que dá pra pensar que vai tirar o SG, né? Eles sempre fazem um golzinho pra estragar a nossa semana. Mas, 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 eu vou confiar que a gente vai ter o SG, pelo menos, do Atlético. O Daniel com o Inter vai geralmente bem fora de casa, mas o Ceará é um time que sempre tá marcando quando joga em casa. E o Inter, no ataque, eu não vou apostar. O Inter, nos últimos três jogos fora de casa, só fez um gol. Eu tô com uma confiança que se São Paulo e Santos vai dar um 0x0, velho. Então, eu poderia apostar aqui no João Paulo, que vai ser muito atacado. Na zaga, eu vou passar essa primeira parte, porque eu acho que vai ter gols aqui entre Bragantino e Flamengo, dos dois lados. O Nino ou o Lucas Claro também me parece interessante. O Fortaleza é um time que não tá marcando muitos gols. Mas eu vou aqui pro Atlético Mineiro com o Nathan Silva. Quem sabe eu vá dobrar com o Igor Rabelo, tá? Porque eu acho que é ele que joga e não o Heber. Mas, por enquanto, eu vou mais uma vez contra meu Inter Nacional. Nas últimas, já vou avisando, não está dando certo. Eu não tô fazendo prazicar, rapaziada. Mas é que, realmente, o Inter, nos últimos jogos fora de casa, não tá marcando gol. O Jotavo foi bem na última rodada, desarmou, segurou o SG, né? Na última partida válida aí em casa. Então, poxa, tá valorizado. Foi bem nas últimas duas que jogou. Eu acho que é uma boa chance de pontuar aqui com o Jotavo. Que pouquíssima gente vai ir, porque muita gente, tô vendo, que vão ir de o Iorio Aberto. E o Iorio Aberto vai ser um dos mais escalados como atacante. Pode ser que faça gol, tá? Pode ser, é futebol. Mas eu acredito que pode ser um 0x0 isso aqui, ou até um 0x0 pro Ceará. Sou colorado, não tô torcendo contra o Inter, e sim indo pela estatística. Ceará em casa vai bem, e o Inter fora de casa não tá marcando. Tirando o 4x0 do Flamengo, né? Que o Inter gastou todos os gols lá. E eu queria indicar o Lucas Cal, rapaziada. Eu queria mesmo. Até eu ia ir com ele, tô aí com vontade. A única rodada que ele foi mal foi a que eu não indiquei, tá? Esse 3.5 eu não indiquei. Nas outras, podem procurar em lives, em vídeos do canal. Eu sempre tô falando dele. Eu quero muito ir, mas eu vou com um cara do Palmeiras, então fica meio ruim, né? Vou acabar indo com o Igor Rabelo e vou triplicar a zaga aí do Atlético Mineiro, né? Só camisa preta e branca até agora. Na Meiyuki, então, eu vou colocar o Rafael Veiga. Não vou colocar nenhum atacante do Palmeiras. E sim, porque eu acho que o Rafael Veiga vai conseguir chutar bastante a gol. É cobrador de pênalti, porque o Dudu não vai assumir ainda. E o outro meio, eu pensei em ir com o Fernando Sobral, mas eu vou parar de apostar muito em volantes. Eu fiz isso com o Zarate, me ferrei na última, né? Contra o Inter, eu pensei que o Patrick ia dar um desarme. Desgraçado, não deu. Pra não dizer que ele não deu nenhum, eu acho que ele deu um desarme no jogo passado. Bem, é, é, não é. Tem disso. Às vezes, as estatísticas não o torna uma coisa que vai acontecer. Geralmente acontece. Mas nesse caso, o Patrick não aconteceu. Vou ir com o Andréas Pereira, já que os outros meias foram para as seleções. Eu acho que ele é um bom jogador e vai jogar contra o Bragantino. Tô pensando em ir com o Nátio, como, né, a maioria dos cartoleiros. Mas eu vou deixar o Nátio na reserva, né? Não na reserva desse meu time. Na reserva de uma possível escolha. Eu vou voltar pro Crispim, tá? O Crispim eu vou colocar. Tá jogando. Vou colocar Crispim. Desarma. Ataca. Faltas, escanteios. É com ele. E meu último meia é o Guilherme Castilho, tá? Eu queria colocar um atacante aí do Atlético Mineiro. Dobrar o ataque. Vocês já vão saber com quem. Eu acho que é meio óbvio. Mas por enquanto, eu vou com o Guilherme Castilho. Posso trocar pro Ricardo Bueno. Mas aí, me sai uma vaga no ataque. E tá bem escasso lá. Tem muito atacante bom. Então, eu vou com o Guilherme Castilho. Que nas últimas rodadas, tá indo muito bem, tá? Tá dando assistência. Tá fazendo gol. Ele desarma. Ele sofre falta. Ele é bem completinho. Então, por enquanto, o Guilherme Castilho é a minha escolha. E o Ederson eu também vou indicar, né? Acho que eu não falei dele. Mas enfim, muito indicado. E no ataque, primeiramente. Vou começar com o Hulk. Ok? Vou começar com o Hulk. O Marinho. Eu vejo muita gente falando dele. Mas, cara, o Santos tá numa péssima fase. Zona de rebaixamento. Vai jogar fora de casa. Onde o Santos também não produziu nada. O Marinho tá voltando agora. É futebol. Ele pode ir lá e marcar um gol. Mas eu não acredito nisso, tá? A gente tem que pegar a estatística e ir com a gente. De vez em quando ela falha. Como a do Zarate e do Patrick na rodada passada. Mas, pô, eu não tô achando que o Marinho é tão boa opção. Tem melhores. Então, eu vou de Pedro, tá? Parece que o Bruno Henrique vai jogar. E se jogar, dobrar os dois pode ser uma boa também. Por enquanto, eu vou de Pedro. Vou de Hulk. E vou de mais um atacante do Atlético Mineiro. Ele que a gente ainda não sabe se vai jogar ainda. Mas, pra mim, é uma ótima opção. O Keno. Fez gol no Inter na última. Apareceu várias vezes chutando. Então, eu vou colocar o Keno que ele gosta de jogar. Então, velho. Se tá voltando, eu vou colocar, tá ligado? Deve marcar um golzinho aí. Contra a Chapeca. Mas, olho do Bruno Henrique, tá? Pode ser que jogue. Mas, o Diego Souza vai jogar. E eu acho interessante contra o Cuiabá. O Cuiabá toma bastante gol de centroavante. O Duduzinho deve jogar também. E contra o América pode produzir. O Rigonildo ou o Luciano. Eu acho que até que o Rigoni é melhor, tá? Então, pode ser uma boa também. E os outros dois que eu indico pra mim é o Luiz Henrique e o Coelho, tá? Rapaziada, o Luiz Henrique tá numa média incrível. Tá sempre marcando o gol nos últimos jogos. Eu acho ele uma ótima contra o Fortaleza, tá? Michael e o Uralberto. Eu acho que vai jogar o Bruno Henrique. Mas, pô, o Michael é interessante. E o Uralberto é interessante. Por mais que eu esteja dentro do Zatávio, né? E no nosso técnico, eu vou primeiramente de Cuca, tá? Porque é o time que eu tenho mais jogadores, né? É o técnico que eu tenho mais jogadores. E de capitão, rapaziada? Poxa, a gente pode pensar aqui em alguns jogadores, tá? Poderia pensar em ir com o Pedro, um Kenon, um Hulk. Até o Andrés Pereira eu acho que ele vai ser bastante ativado esse jogo. Por conta dos outros meias estarem nas seleções. Então, por enquanto, eu vou de Pedro. Porque o nosso querido Bragantino toma muito gol de centroavante. Então, o Pedro, mas por conta disso, tá? Mas estou quase colocando em um Hulk. Porque é um jogo mais fácil. É contra a Chapecoense. Por enquanto, a minha reserva vai estar sim. Com o Doido do Juventude, o Praxés e o Luiz Henrique. Mas, rapaziada, a gente pode fazer muito aqui. Pode mudar uma aí na live. Espero vocês 5 horas da tarde. Se você gostou do vídeo e quer me ajudar, deixa o like. Ajuda bastante mesmo e comenta aí qual que vai ser o seu capitão, tá? Pode colocar também qual que foi a sua decepção da última rodada. Eu adoro ver os comentários de vocês. E também ajuda na impulsão do vídeo para mais pessoas nos recomendados. Então, é isso. Um grande abraço do Afinco. Um beijo no coração de todos vocês. E até o nosso próximo vídeo. Eu acho que é isso. E se você gostou, deixa o like. Inscreva-se agora. E também clica no geninho para ser notificado quando tem algo novo. Redes sociais é tudo Afinco. Procura que tu vai me achar. Tamo junto. Um grande abraço do Luiz. Um beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo.